o cara os servos dele fez mais que o que ele alvo galera beleza bora de gameplay bora dar o play aqui no culto of the lamb mas antes galera fica esses três dias aí meio apagado meio adoentado a gripe forte me pegou ai eu não consegui fazer nada 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 é complicado mas a gente começar o vídeo não esquece os amigos caso não for inscrito se inscreva da moral aí que é nóis bora para o galera olha só como é que tá a nossa vida é uma melhorada nela eu consigo coletar mais e as orações ali né é galera próximo vai tentar pegar até domingo dormindo né eu falei aqui alguns templos posso colher aqui coloquei uns caminhãozinhos e se a gente consegue aceitar algum alguns que morreram e aí e ver bacana coloquei mais negócio de madeira aqui né o próximo objetivo colocar mais pedras e bora lá para o mapa provavelmente é o boss em e provavelmente é o boss a dura e já ganhamos quatro cartinho ah meu amigo vai sofrer e aí 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 o andré dois já tá l caraca o andré dois é o que a gente tinha feito o andré tinha morrido e aí e os mais esperto e brew a chago bate muito Pra cima, bora pra cima Pegamos o coração rodo ali, mas tá bom Muito Muito Droga alguma coisa aqui, acho que não Não Ah tio, você vai morrer sim Nossa Muito junto Pegando outro amigo Vai virar osso Oof Olha o lado que eu vou hein Nossa Poderia ter usado isso antes Não sei nem porque que eu não usei Tô perdendo vida à toa Eu não posso cortar madeira não? Tá bom Eu vou pra lugar nenhum E fui ali só pra perder meu coração Oh cacete Cagulha Vem aqui Saco solitário Beleza Oh Podia me dar um coraçãozinho ainda Vem Ah Vem aí O 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 é alguém que me dá um coração ninguém pegar um seguidor então valeu a pena né e tem um tecido e 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 Eita, velho! Uh! Vou morrer! Por isso que eu gosto de armar rápida! Por isso que eu gosto de armar rápido! Eita, velho! Ah, tem gente morrendo de fome. Não é tão cumprido. Filho em mim não, né? Não é possível. Filho, não é possível. Um machado melhor. Ah... Um monte. Nossa, eu tô com pouca vida, bicho. Lássico, porra. Tchau, 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 tchau. Uh... Puta, ele morreu, não sabe nem como. Olha o combo. Olha o combo. Pedrada e alma. Toma. Meu coração. Tony Hinch. Ah, que doideira. Tá baixo. Mascou. Porra, já livrei de dois ali. Pronto, mais um. Sorte de mim que a posição ali tava favorável pra mim, senão tava lascada. Opa. Ó, tô com... Que vida boa ali agora, hein? Não é a mesma que eu entrei. Tá bom. Acho que era pro lado. Sobrou mais um? Tá no canto. Tá no canto. Ó, que doideira. Não sei nem qual que eu pego, lascou. Acho que dá pra pegar as duas. Tchau. 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 nem viu. Joga na paciência, joga só na... Fala, tá escondendo o mar também. Pegando minha tática, né? Não sei onde eu pego esses cristais. Com essa missão de cristal, tem o quê? Uns... Dois vídeos, gente. Deve ser, né? Meu controle parou do nada, velho. A gente não acha cristal também, né? Olha lá. Se alguém souber onde eu consigo cristal aí, só vou deixar no comentário aí. Ou no Insta, né? Instagram, link que tá aí na descrição. Debramos o selo. Tá esperando por esse momento, né? Ah lá, ele fica forte com o sacrifício dos outros. Lascou? Ai! Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 É, foi até bom! Acacia E aí a galera dançando E aí pô voltei Voltei galera Ele tá morrendo de fome aí Menos 20 de fé, você tá doido Ah, eu tô seguindo cocô pro cara também, né? Peixes gostosos Vamos lá, todo mundo vai vomitar e cagar hoje Espera aí tio Fazer um hang aqui O que você quer mano? Refeição exótica Refeição exótica? Não sei onde vai Olha os Black Knight aqui Alguém doente não? Quase Aqui completa certeza É o alto-falante Vamos desbloquear esse aqui de uma vez Puxa, é que é Uma limpada aqui É isso mesmo Ah é, vamos pegar aquele... Aquele totem que a gente conseguiu Menos 1, boys Menos 1, galera Ele tá postando um negócio de madeira ali também Ah A madeira que a gente tá precisando? Não, é de pedra E dois Bom Ok E Ó Né Fazer um culto aqui Fazer um culto aqui, né? Menos 1 boss pra galera Olha É o que? Ao morrer Em uma cruzada Pela primeira vez Sacrifico Segundo Para ser ressuscitado De acordo com o que foi ingerido Consegue a gente ver O que? Concentra E quando a gente ver Em uma cruzada Para voltar a base Instantaneamente É bom, hein? Se a gente estiver morrendo Mas vamos aqui em cima Vamos ver qual era Esse aqui que a gente tava completando Realiza um ritual em seu tempo E permite que os seguidores Trabalhem por dois dias e noites Sem se cansarem Realiza um outro ritual Declarar um dia de descanso Seus seguidores não trabalham Nesse dia Que ganharam 80 de fe... Bom, né? Vai Ainda vou colocar um negócio Pra eles trabalharem rapidão Um dia de folga pra galera 80 de fé A galera Valdeli Faz um ritual da hora E vamos Trazer um amigo nosso Das cinzas Mais velho Mais velho De todos Prejo Sempre os primeiros Sempre os mais velhos Primeiro, hein galera? Mais velho Eita Uma doutrina já fechada Uma doutrina já fechada Tá ótimo Já aqui E é isso aí galera Terminando... Terminamos... 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 Terminamos mais um vídeo Com sucesso A gente... O Ropédia BR E como você sempre diz No final dos seus vídeos Fique bem Fiquem Segundos Mas se você é cagão Cagona Que nem eu Não quero dizer Gente boa Nem eu, né? Gosto de emoção Aventura Apresento a vocês Canal do Panda Mas não é que é Panda Que vocês estão pensando não É o canal do Panda Aqui no Camargo Strike Belei? Lá você vai encontrar Aquele prêmio de jogos De terror, ação e aventura Uma gameplay Bacana e fluida Não tô levado como a minha Né velho Cê sabe Aquele play assim Bulosa Mas enfim Passem lá pra conhecer Os dois canais Beleza? Então dá uma força aí É nóis Tchau, tchau